Os cromossomos são responsáveis pelas características do indivíduo, é o nosso mapa genético. Ao todo são 46 divididos em 23 pares. Quando acontece uma alteração no cromossomo 21, ocorre a síndrome de Down. Por isso, 21 de março foi escolhida como data símbolo para marcar a luta dos portadores contra o preconceito e a favor da inclusão. Em Santos, foi realizada uma passeata. Bexiga, palhaço, doce, tudo o que uma criança gosta. Assim foi lembrado o Dia Internacional da Síndrome de Down em Santos. Vários pais se reuniram na praia para mostrar que essas crianças sabem sim conviver com as adversidades. Eles podem, que eles são capazes. Basta a gente acreditar, né? A gente então quer o respeito dessas crianças e que a gente consiga incluir. E é isso que a união dessas pessoas quer mostrar. Em grupo e com camisetas brancas. Uma maneira de chamar a atenção para a inclusão social desses pequenos. Como Nicole, por exemplo, de apenas dois anos, que tem carinho de sobra para doar. As pessoas acham que são coitadinhos. Às vezes acham que eles não podem, mas eles têm capacidade de tudo. Eles podem trabalhar, podem estudar, podem até fazer uma faculdade. E é só preciso de um estímulo. Você está estimulando desde criancinha e com certeza eles vão chegar lá. E até mais.